LAMBATÃO VLOGS Especial em férias de verão Vem o Gerson Cookie Quartz Prepara lá, hein, vou trocar Vai e conta o papo E já essa cerimônia de lá Você tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Se vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir o rio e ninguém vai tomar Se vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida E dá pra diálogo Deixa que amanhã eu sofro Arranca a sua da minha pele Que amanhã sai mesmo Uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu soro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a sua da minha pele Que amanhã sai mesmo Uma gota do meu olho Vai e conta o papo Deixa essa cerimônia de lá Você tá rodeando demais Você tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Você vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir o rio e ninguém vai tomar Você vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Tem sofrimento nessa vida E dá pra diálogo E dá pra diálogo Deixa que amanhã eu soro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a sua da minha pele Que amanhã sai mesmo Uma gota do meu olho Deixa que amanhã sai mesmo Deixa que amanhã eu soro Deixa que amanhã eu sofro Deixa a palavra Amendo a sua da minha pele Tropa do Eldorado, segura aí Vamos junto Vamos junto Sucesso, revolução, vai